Não leva a mal o que eu vou falar, nem o Lula nem o Bolsonaro tem a capacidade de tirar o povo da miséria. Nem o melhor presidente, Emílio Garrastazu Médici, foi o melhor presidente da história do Brasil. Falando de número, falando de paixão política não. Olhando para números, eu modelei todos os presidentes do Brasil, os 43, salvo engano, foram 43. Não, não foram 43, foram 43... Ah, interessa, foi mais de 40. Eu peguei a foto de todos, coloquei na minha sala e modelei um por um o que cada um fez. Em conclusão lógica, o melhor presidente da história foi Emílio Garrastazu Médici. Nenhum deles tem a capacidade de transformar o Brasil. Sabe por quê? Anota aí. Todo mundo na internet escreve aí. Empreender liberta. Empreender liberta uma nação. A nação que não é empreendedora, ela é escrava de comunista. É empreender liberta. Obrigado. Tchau.